Fala galera, bom dia, Deus abençoe o dia e a vida de cada um, bora pra mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou plantar a arundina, o orquídea bambu aqui ó, na beirada da piscina, tá? Eu vou mudar agora a câmera e vou explicar em vocês o que eu pretendo fazer. Então bora aí pro vídeo. Bom, eu pretendo plantar aqui, na beirada até lá na frente, elas dão aí 2 a 2 metros de altura. O gato preto tá aqui, decidiu morar aqui agora, né? E eu acho que vai ficar uma visão bem interessante daqui, né? É um paredão de orquídeas ali. Aqui é a parte da piscina, né? Por ficar uns 2, 2 metros de altura. Ela vai ficar da altura dos nossos olhos aqui, mas a mata em si vai aparecer depois. Então acho que vai ficar bem legal. Então bora aí pro projeto. Depois se eu não gostar eu tiro e planto em outro lugar. Tá entre a branca e a rosa, né? Eu vou plantar das duas variedades. Acho que vai ficar bem legal. Tá cheio de mudas, eu jogo até muda fora. Dou muda pros outros e jogo fora. Então eu vou tirar as mudas. Vou retirar até com a mão assim mesmo. As mudas. E... Vou fazer os montes e vou lá plantar. E aí eu mostro pra vocês todo o processo daqui a pouco. Bom, tirei aí um punhado de muda da branca. E aí o pessoal falou assim, ah, é pena você jogar fora. Quando aparece alguém aqui que quer muda, logicamente que eu tiro a muda e dou pras pessoas. Mas nem sempre tem gente pra pegar muda. Viu? Punhado. Agora eu vou... Vou aqui. E eu vou lá buscar da rosa. O punhado da roxa agora. Né? Vou colocar lá junto. E... Fazer as covas e... Bora plantar, né? Que eu tô... Tem umas plantas feias aqui atrás. Tô matando. Pro pessoal parar de se espetar nelas. E é isso aí. Agora... Bora... Plantar... As mudas. Tá aqui, ó. Dois montes de muda. Agora eu vou fazer as covas aqui. E vou dividir elas nas covas que eu fizer. E vou alternar. Roxa, branca, roxa, branca. E vou botando alternado. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou jogar... Dividindo as mudas aí. Duas, três em cada cova dessa daí. Me ajudando aqui hoje esse aqui, ó. É o gato preto. É, negão. O negão hoje tá me ajudando. E eu vou espalhar as mudas e vou fechar. E aí eu mostro pra vocês depois como que vai ficar, tá? Depois de pronto. Bom, galera. Mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, né? Fiz a covinha só pra marcar. Agora eu tô acabando mexendo a terra. Tirar grama aqui o mato que tem. Esparrar uma terra. E vou só espetando as mudinhas, ó. Não coloco ela muito funda, não. Pela experiência que eu tenho. Eu já vi que elas não gostam muito que afundem ela demais. Elas gostam de ficar um pouco raso. Se afundar muito, na maioria das vezes, ela morre. Então eu vou só espetando as mudas assim. Quase não vai mudando uma cova, né? A vantagem de ter muita... É isso. Ao invés de você plantar uma muda, você já planta logo uma... Uma soqueira, né? Não é isso. Bom, só espetei. E, ó. Terminei de plantar tudo. Agora é... Aguardar, torcer pra elas pegarem. Mas já deu pra gente ter aí uma noção... De como vai ficar. Depois de pronto. Agora é só... Cuidar e ver o que dá. Tá não, nego? Falar tchau pro pessoal. Encerrando o vídeo aí com a imagem do negão. Valeu, galera. Tamo junto. Abração. Então... Tchau.